O homem que aparece no vídeo é inglês, tem 29 anos e foi resgatado de uma clínica de reabilitação clandestina em Caldas Novas. Ele conta que foi levado à força para o local por quatro homens desconhecidos. A suspeita é que a própria mulher da vítima tenha autorizado a internação compulsória do parceiro. Ela alegou que ele teria problemas com o alcoolismo. A vítima tentou reagir, mas não conseguiu escapar. O motivo da própria mulher ter feito isso seria a briga por dinheiro. O homem ficou por 30 dias sem ter direito a se comunicar com a família e também os amigos. O único aparelho que foi liberado pela esposa é um notebook que ele usa para trabalhar. E foi através desse computador que ele pediu ajuda para um colega brasileiro. Enviou um e-mail contando onde estava e como era tratado. Ele nos relatou que por volta de 15 de dezembro sua esposa solicitou uma grande quantia de dinheiro para realizar um evento festivo. Diante de sua negativa, ela sabendo que ele fazia uso de bebida alcoólica, formalizou então a sua internação de maneira coercitiva. Ele alega que quatro indivíduos o localizaram, identificaram na cidade de Corumbaíba e de maneira brutal o conduziram até essa clínica. Lembrando que ele é de nacionalidade inglesa, não fala a língua portuguesa, não foi informado a ele quais condições, a oportunidade ali da internação, quais as medicações seriam dadas a ele. Além do estrangeiro, dois menores e quatro idosos foram encontrados no local, que não teria autorização para funcionar. Durante nossa permanência lá, nós localizamos algumas irregularidades administrativas, falta de alvaraz, licença de funcionamento. Foi dada a voz de prisão em flagrante, que foi ratificada pela autoridade policial ao proprietário do estabelecimento pelo crime de sequestro qualificado. Se condenado, poderá responder até cinco anos de prisão e as investigações terão prosseguimento para apurar as dimensões da lesão ao bem jurídico dessas pessoas, bem como se existiam outras pessoas que participaram do delito. A mulher também será investigada.